A gente saiu do banheiro aqui, a gente ficou lá, desenrotou todas as luzes, porque o Mazinho falou que estava chamando a atenção, as luzes também, né? Só lembrando que eu estou aqui com o Matheus, eu estou aqui com a Tamiris. Calma, não foi. Agora que é isso aqui? Você não pode ver na gente. Eu estou aqui. É o menino, mano. É o menino. Ele está pintando tudo ali para cima da gente. É o menino. Calma. O Toro está ali na frente, galera. Só lembrando que ela achou no lugar da descrição do Mazinho, da Narissa, do Matheus e galera... O que foi, filha? O que foi? O que foi? A Duda. Ele pegou a serra. Ele pegou a serra. Que merda, galera. Ele pegou a serra. Eita, a serra sumiu nos outros vídeos ainda. Eita, a serra sumiu. Eita, a serra. Eita, a serra. Vem de novo, vem de novo O que você quer com a gente? Só fica dando a volta, só fica dando a volta Só fica dando a volta Vamos subir, vamos subir Vazinho, Vazinho Vamos subir, vai ligar essa merda Vamos subir, galera Vamos aguentar ter isso não Cuidado, cuidado Cadê ele? Cadê ele, Vazinho? O menino está sentado ali O menino está sentado ali Ele está sentado ali O menino está sentado ali Quem? O menino? A câmera não está pegando Não dá Não dá pra ver O touro está ali também Não dá pra ver A gente está com pouca iluminação Será que o menino tem que controlar ele? Será? Será? Será mano Será que o menino Encontrou no touro? O touro está vendo o menino O touro está vendo o menino O touro está vendo o menino Olha essa merda Olha essa merda O que é isso? Bate nele Você é duro, cara E depois vou ouvir o barulho, velho Uma maior casca, velho, você ouviu? Eu vi, cara Como é que é? É mole? É duro, pô Viu? É igual pedra é isso, imagina esse chifre pegando a gente Mano, não adianta querer bater nele Você não vai sentir nada, cara É muito forte Muito forte Não vai ficar, galera. Tá subindo, velho. Não, mas não tenta fazer nada. Acho que melhor a gente ir embora. Esse moleque eu não sei porque vocês têm um sentido de me seguir essa merda. Não vai levar a gente pra lugar nenhum, esse bicho. Só vai querer ferrar com a gente. Galera, eu não sei o que a gente faz, mano. Olha, mas ele tá chorando mesmo. Pega, 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 mano. Eu vou pegar, velho. Mano, ele tá com as serras, velho. Que bizarro. Ele bateu a cabeça. Ele não enxerga, velho. Ele não sabe onde entrar. Ele vai lá pra fora. Ele vai dar a volta. Ele vai dar a volta. Dá a volta? Ele vai dar a volta, mano. Ele não tá aí, não? Não. Galera, tá muito tenso. Vocês não tão vendo de nada direto aqui. Tá muito escuro aqui. Mas ele tá ali na frente. O moleque tá atrás dele. Eu vi também. O moleque tá junto. Passou lá atrás. Ô, moleque! E o menino não importa. Fica caloso lá, Mazinha. A sua é melhor. Cuidado. A irmãzinha tá indo lá. Cê tá escondido aqui, ó. Mazinha, cuidado, cuidado, cuidado. Mano, 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 mano. Cadê você, Lari? Tá aqui. Que merda é essa? Galera, vou terminar. Tá muito tenso, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL